Oi gente, eu sou o Lucas, esse é o Pão Com Pop, e hoje eu tô aqui pra reagir a primeira live de Penhasco da Luísa Sonza. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o sucesso que essa faixa teve, mesmo não sendo single, e se vocês quiserem dar uma conferida, o vídeo tá aqui no card, eu vou deixar ele também linkado no final do vídeo e na descrição aqui também. E assim, eu ainda tô muito apaixonado nessa música, assim como eu acho que o Brasil inteiro tá, então eu tô doido pra conferir essa performance que rolou lá no programa da Luísa no Multishow. Será que rolaram lágrimas? Tá curioso também? Então vem comigo! Começa com o rosto dela todo escuro, né, dando essa coisa dessa tensão. Todo mundo quer ver a cara dela, todo mundo quer saber o que ela tá sentindo. Gente, ela canta igualzinho, ela tá cantando no CD, né? Maravilhoso, maravilhoso, já tô amando muito. Tô ansioso! Tem um doce 22 tatuado ali na mão dela, fofinha. A gente dá pra ver que tá difícil pra ela, viu? Entrando de olho fechado, se concentrando, tá? Realmente deve tá muito difícil pra ela não abrir o olho um momento sequer. Ela tá, assim, concentrada pra cantar a música. Vamos falar de vocais? Temos vocais, Luísa Sonza. Muitos vocais! Arrasou, gente, arrasou. Vocais, 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 vocais. Eu sei que chora, não viveu toda a nossa história. Meu Deus, eu perdi tão boa. Meu Deus, você sabe bem quem eu sou. Se me chamar eu vou. Você sabe bem quem eu sou. Se me chamar eu vou. Acho que foi uma versão reduzidinha da música, né? Eu acho. Me peguei tanto focando aqui no que tava acontecendo que eu nem prestei atenção, mas eu acho que foi menor, né? Gente, vocais, entregou tudo, 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 tudo. Muito boa. Maravilhosa. Sem palavras. Ela cantou com o coração. Deu pra perceber que ela tava emocionada. Não rolaram lágrimas. O que é bom, ou não. Depende do ponto de vista. Ela cantou demais. Dá pra ver que a música, de fato, tem um... Toca, né? Toca muito nela, claro. O sucesso da vida pra ela. Se ela não lança essa música como single, tá bom também, porque o sucesso que a gente tá fazendo, boba, ela não é, né? Tá divulgando também da forma dela. Não deve ser fácil pra ela mesmo, né? Cantar. Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like. Se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. E dá uma olhada agora nos cards do fim do vídeo e aqui na descrição, no vídeo que eu tô falando sobre Penhasco e outras músicas que fizeram sucesso, mesmo não sendo single. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!